As características dos nascidos em 14 de janeiro Os indivíduos ousados nascidos no dia 14 de janeiro estão envolvidos com a coordenação e a integração de muitos aspectos multifacetados de sua vida e de seu trabalho. Sua capacidade para ver o panorama geral, de uma forma totalmente orgânica, os distingue daqueles que se prendem a detalhes. Os nascidos em 14 de janeiro são capazes de manipular poderosamente os fios da vida e com eles tecer um pano que faz sentido. Não hesitam em seguir o que acreditam ser o rumo certo, mesmo que isso implique ir contra as regras estabelecidas pela sociedade. De fato, estão bem conscientes das recompensas e repercussões de suas ações. O perigo parece atrair os nascidos em 14 de janeiro, que não são aversos a viverem na corda bamba. Raramente, no entanto, buscam excitação visando o simples estímulo. Este parece mais um subproduto de seu envolvimento intenso com uma causa. Para os nascidos em 14 de janeiro, situações perigosas oferecem uma oportunidade de vencer grandes adversidades, ou morrer tentando. A maioria dos nascidos em 14 de janeiro tem consciência. De seu poder, todavia repetidamente testam no contra-resistências, obstáculos e qualquer coisa ou pessoa que os frustrem. Os nascidos neste dia são certamente indivíduos dominadores, mas, em geral, não estão interessados em dominar por dominar. Embora tenham nítida capacidade de liderança, esse talento pode permanecer adormecido neles se considerarem que as responsabilidades que terão de assumir exercem alto grau de inibição. Os nascidos em 14 de janeiro são praticamente incapazes de mudar de ideia uma vez decididos. Podem ser teimosos como jumentos, sobretudo quando suas emoções ou sentimentos estão envolvidos. Implacáveis, realizam o que veem como sua obrigação, sem meio termo. No entanto, até mesmo os nascidos em 14 de janeiro valorizam a liberdade pessoal acima de tudo e são alguns dos poucos que dão essa orientação à sua vida, se for preciso, não capitulando a pressões. Inevitavelmente, parece, os nascidos em 14 de janeiro se envolvem com questões sociais e universais. Sua vida pessoal, no entanto, pode ser difícil e turbulenta. Os colegas, familiares e amigos devem ser extremamente fiéis e compreensivos se quiserem ficar ao seu lado para o que der e vier. Para piorar as coisas, os nascidos neste dia são, infelizmente, capazes de ignorar e negligenciar os próximos quando estão envolvidos em uma batalha apaixonante. Os nascidos em 14 de janeiro podem se encontrar em graves dificuldades se, ao perderem tudo em uma grande campanha ou jogo, procurarem ajuda e descobrirem que estão só. Devem dedicar mais de sua energia a assuntos pessoais e sociais se desejam manter o apoio dos outros. Adquirir a sabedoria de compartilhar em muitas áreas da vida e de dar e receber é fundamental para eles, mesmo que de um ponto de vista pragmático e não altruísta. Os nascidos no dia 14 são regidos pelo número 5 e pelo planeta Mercúrio. Mercúrio garante um grande potencial mental para os nascidos em 14 de janeiro, poder ainda mais concentrado e determinado pela influência adicional de Saturno. Regente de Capricórnio. Para os nascidos em 14 de janeiro que se desequilibram, o número 5 felizmente fornece um caráter flexível, que se recupera muito rapidamente dos duros golpes da vida. A décima quarta carta dos arcanos maiores é a Temperança. A figura mostrada é um anjo da guarda que nos protege e nos mantém em equilíbrio. A Temperança ressalta a necessidade de equilíbrio e moderação na vida dos nascidos no dia 14 de janeiro. Vista de forma positiva, a Temperança permite-nos modificar nossas paixões e, assim, aprender novas verdades, incorporando-as em nossas vidas. Esta carta incita aos nascidos neste dia a estabelecer seu próprio código de ética e a resistir às tentações sedutoras que os levariam a falso. Comportamento com vistas a ganho pessoal. Os nascidos em 14 de janeiro podem sofrer de dores de cabeça, úlceras, insônia e outros sintomas de estresse, por exigirem muito de si. Além disso, devido à sua tendência a colocarem-se em situações perigosas, podem ser propensos amachucados e acidentes. Logo, devem aprender a manter sua natureza agressiva e de confronto sob controle, se desejam preservar sua saúde. Naturalmente, para os nascidos em 14 de janeiro, danos podem ser apenas outro obstáculo a superar. Devem aprender a relaxar totalmente a mesa e a se divertirem. Uma ampla variedade de delícias culinárias é recomendada. Da mesma forma, os nascidos em 14 de janeiro devem buscar não apenas excitação e experiências passionais em suas vidas sexuais, mas também as sensuais e afetivas. Apenas exercícios moderados são recomendados para os nascidos em 14 de janeiro e espera-se que sejam de natureza social. Honra e desonra não são apenas sua competência pessoal. Cuidado com os valores sociais e os sentimentos dos outros, aprenda a chegar a um acordo. Nenhum dano ou injustiça é causa suficiente para endurecer seu coração. Permita-se ter fraquezas e ser vulnerável.